O acidente envolveu três veículos no centro de Cascavel, neste caso nós estamos falando de um carro e de duas motocicletas. As motos estão aqui, uma delas ainda caída no chão, a outra já foi levantada pelos próprios populares aqui. E duas pessoas que estavam, cada uma, o piloto de cada motocicleta, recebendo atendimento dentro das duas viaturas do Seat que foram deslocadas aqui no cruzamento da rua Presidente Kennedy com a Marechal Cândido Rondon. Agora, como que aconteceu esse acidente bem no cruzamento com o semáforo? Pois é, olha só como é que está a frente desse carro aqui, que acabou batendo nas motos. Bastante destruído um carro, até que tem a aparência de ser um veículo novo. Ficou bastante destruído, realmente, o local já está sinalizado, equipes da CETRANS também já estão aqui prestando apoio nessa sinalização porque se trata de um cruzamento de duas vias bastante movimentadas aqui em Cascavel. Estamos falando da Presidente Kennedy e também da Marechal Cândido Rondon. Agora, o condutor deste carro aqui, o motorista, confessou que ele causou o acidente. Mas de que forma furou o sinal? Como eu disse, este é um cruzamento sinalizado com o semáforo e o sinal estava fechado para o condutor que estava neste carro seguindo pela Marechal Cândido Rondon quando ele furou a sinalização e acabou atingindo as duas motocicletas. Os dois condutores de cada motocicleta estão recebendo atendimento dentro da viatura, felizmente com ferimentos considerados aí leves, e devem ser encaminhados em breve para uma unidade de pronto atendimento. De Cascavel, Beatriz Frenner.